Música Quantos anos já vivi, se é vivido Simplesmente por viver Quantos erros cometidos, tantas vezes Repetido por moções Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas No momento pra se resolver depois Quantas vezes assistimos alegres Sem o coração sorrir Quantas vezes nos deixamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Pra não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo Pra tentar sobreviver Música 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 Música